Olá, periquitas! Cadê os periquitas do Gil? Periquitas, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais uma das nossas dicas de pregacias caseiras. Você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e venha fazer parte da nossa grande família. E um beijo pra nossa periquita VIP de hoje vai para a Arroba Aline Silva. Ela fez um dos nossos alongamentos de unha caseiros, gente. Olha aí, ó. Parabéns, Aline. Ficou lindo, ficou um espetáculo suas unhas. Arrasou, moleque. Parabéns. Você que não me segue no Instagram, me siga lá, que é o Gilmara Carvalho Oficial. Mande suas dicas que vocês fazem aqui do canal, que eu estarei colocando aqui nos vídeos e mandando beijinho para vocês. Vamos precisar de meio melão maduro, um condicionador da preferência de vocês, creme branco, mel, vinagre de maçã, azeite de oliva e óleo de coco. A gente vai pegar meio limão, meio mamão e vamos bater no liquidificador com o caroço e tudo, tá? Vocês podem bater, pode botar... Você vai bater com o caroço, com a casca, todo ele. Vai bater, triturar ele todinho. Com um pouquinho de água pra poder fazer o creminho. Aí depois de batido ele vai ficar assim. Aí a gente vai acrescentar uma colher de azeite. Vamos colocar mel. Se você não tiver mel, você pode colocar açúcar mesmo, tá? Duas colheres de mel. Vamos colocar o óleo de coco. Uma colher de óleo de coco. O meu tá no finalzinho. Última receita. E o óleo de coco. A gente mistura. A gente vai acrescentar condicionador. Quatro colheres de condicionador. Gente, essa mistura, essa quantidade é pra um cabelo grande, que eu vou fazer no cabelo da Vivi. E agora, gente, a gente vai precisar do nosso vinagre de maçã, tá? Esse daqui é de maçã verde. Alguém já viu no mercado de maçã verde? Pode ser o de maçã vermelho mesmo. Duas colheres. Antes de vocês colocarem o produto no cabelo, vocês vão lavarem o cabelo com shampoo. Como de costume, deixar bem limpinho, pra que pernete bastante produto nos fios do cabelo. E depois nós vamos aplicar o produto em todo o fio do cabelo. Olha, você vai passando, vai massageando. E certifique-se que todo o cabelo tem produto, tá? Depois nós vamos deixar agir aí por meia hora. Pode inovar bastante. Vamos deixar agir por 30 minutos aí, gente. Com uma fonte de calor. E depois nós vamos lavar como de costume. Tirar bastante, gente. Como aquele de quem é que eu botei pra vocês, ensinei, tá? Aqui no canal. Depois nós vamos dar uma batida com um secador. Se não, se não quiser, deixa secar naturalmente. E depois vocês vão passar a prancha, gente. Por que, Gil, a prancha? Porque tem que selar, gente. Progressiva tem que selar, gente. Por favor, pelo amor de Deus. Tem que selar o cabelo. Tem que selar pro cabelo ficar lisinho, tá? Então, amores. Resultado final da nossa dica de hoje. Espetáculo! Espero que vocês tenham gostado da dica. Não deixe de me seguir aqui no canal, tá, gente? Lá no Instagram também. Escreve aí. De Mara Carvalho. Oficial no Instagram. E aqui, se inscreve aqui. Toca no sininho pra você receber as notificações. Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri